E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe um comentário, vamos debater sobre o assunto de hoje que é bastante aí, quer dizer, não vou dizer polêmico, né, mas tá na boca do povo aí que é o valor dos ingressos do Pokémon Go Pass, tá? E o vídeo de hoje eu vou ser bem sincero, né, eu não vou criticar a Niantic, tá? Não vou criticar a Niantic, porque não adianta, não tem porquê, eu só vou tentar fazer um parâmetro aqui. E certa vez eu estava assistindo uma live sobre tecnologia, gosto muito de tecnologia, pra quem não sabe, eu sou, meu nome é Professor Tech porque eu sou formado em computação, tá? Tenho licenciatura em computação, trabalho em laboratório de informática, vocês podem ver, né, aqui os computadores do meu lado. E eu gosto muito de tecnologia, de jogos, de games, essa parte aí, tá? E uma vez eu assistindo uma live de tecnologia, e os caras estavam entrevistando um representante da Apple aqui no Brasil, estavam entrevistando ele. E fizeram uma pergunta, né, falando sobre celulares, acho que na época entenderam iPhone 8, iPhone 10, se não me engano, e fizeram uma pergunta pra ele. Por que que os celulares da Apple são tão caros no Brasil? E ele foi, deixa eu até colocar aqui, né, e ele foi sincero, ele falou, olha, porque o Brasil tudo tem um custo, tá? Aqui no Brasil a gente paga seguro pra tudo, porque é um lugar muito perigoso, né, a gente tem que pagar seguro pro celular chegar no Brasil, tem que pagar seguro pro celular sair pro aeroporto e ir pras lojas, tem que pagar seguro pro celular sair da loja e ir pra casa do consumidor, tem que pagar seguro da garantia, né, que é garantia aí, que é aqui no Brasil, se não me falha a memória, é um dos poucos países do mundo que tem essa questão de garantia, né, que o consumidor tem. Mas aí ele falou outra coisa, ele falou uma coisa bacana, que até hoje eu lembro, ele falou o seguinte, e outra, o mais importante, brasileiro paga, não importa o preço, paga, brasileiro paga. Então, se a Apple colocar um iPhone de 20 mil reais, o brasileiro vai fazer de tudo pra poder ter aquele iPhone de 20 mil reais, porque pro brasileiro, pra grande maioria dos brasileiros, o importante é quanto vale aquilo, tá? E não o que é aquilo, o importante é ele ter aquilo que vale mais caro, tá? Então, o brasileiro, ele vai pagar, tá? Porque ele se acha. E enquanto o brasileiro estiver pagando, a empresa não tem porquê diminuir o preço. Ela vai colocar um celular que custa 10 mil reais, no outro ano ela vai colocar um celular que custa 12 mil reais, 13 mil reais, porque o brasileiro vai pagar, tá? E o problema não é o brasileiro pagar. Se o cara tem condições de pagar 15 mil reais no celular, beleza, ótimo, que bom pra você, tá? Que bom que você tem dinheiro. Já tem muita gente que não tem condições e compra a si mesmo, certo? Pra poder fazer parte do todo. E as empresas estão aí, então ele foi muito sincero, o brasileiro paga. Então, reclama, mas paga. Então, a minha crítica no dia de hoje é pra nós, brasileiros, tá? A Ana, acho que botam valores desses daqui, que são surreais. Deixa eu colocar aqui de novo. É 73 reais o ingresso do Pokémon Go Fest pra iPhone, pra Android. Aí tem, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, 85 reais pra iPhone, certo? Claro, porque tem que ser mais caro, né? Pra quem tem iPhone, certo? E 75 reais pra quem tem, aí vai comprar pela Samsung, né? Tá? E já vi muitas e muitas e muitos treinadores já postando nas redes sociais que comprou o ingresso. Tá? Beleza. Ok. Tá? De boa. Você tem condições de comprar? Cara, compra, se divirta. Mas se a comunidade em si, a comunidade Pokémon Go em si, se unisse e botasse o pé e falasse assim, não, nós não vamos comprar. Nós não vamos participar desse absurdo de preço, tá? Não vamos participar desse absurdo de preço aqui pro Brasil. Até porque se tem 2, 3 que tem condições de comprar, tem 15, 20 que não tem, cara, que joga esse jogo, tem 50, 100 que não tem, que joga esse jogo e quer participar, tá? A Niantic teve um lucro enorme quando colocou aquele GoFest a 20 reais. Teve lucro. Um dos anos que a Niantic mais ganhou dinheiro. Se não me engano foi em 2021. Aquele GoFest de 19 reais. Um dos anos que a Niantic mais ganhou dinheiro. Porque o cara não vai comprar só o ingresso do GoFest. O cara vai gastar com caixinhas dentro do jogo, vai gastar com Poké Coins, vai gastar com incubadoras, vai gastar com passe de raid, vai gastar com tudo isso. Então, ela não precisa colocar o ingresso de 70 reais, sendo que ela vai ganhar dentro do jogo, certo? Então, se ela coloca o ingresso a 20 reais ali, no máximo 30 reais, ela sabe que o treinador, ele vai comprar outras coisas, ele vai gastar pra poder fazer raids, que é o que a gente mais gasta. Ele vai gastar pra comprar Poké Coins. Então, infelizmente, a comunidade Pokémon Go, ela é muito desunida, certo? As pessoas chegam ao ingresso e não há, tipo assim, nenhum debate, nenhuma união. Isso não é culpa também dos influenciadores dos Pokétubers, né? Do Wesley, do Endis, do Tiger, do Mestre Pokémon, do Cagalho. Não. O Wesley falou, pra ele, ele é criador de conteúdo, é caro. É caro. Cara, isso, ele falou que é pra ele é caro. Mas se ele comprar e participar, ele vai tirar o dele em cima. Por quê? Porque ele vai fazer vídeo, vai produzir, certo? E vai receber em troca disso aí. Normalmente, muitos deles conseguem, né? Alguém paga pra eles. Mas pra o treinador normal, cara, imagina uma cidade aqui como a minha, que já é pequena, que não tem ninguém jogando praticamente. Eu não encontro ninguém jogando, tá? E o cara vai tirar o mais barato, R$ 65,00. O quilo da carne aqui na minha cidade, tá? R$ 42,00 o quilo, certo? Então, digamos que um pai de família vai deixar de comprar 2 kg de carne pra poder ter aí diversão com o seu jogo. Que, às vezes, é a única diversão que ele tem. Aí, deixa de comprar 2 kg de carne. Sabe quanto é que é o tal quilo de tomate hoje na minha cidade? R$ 13,00. E não vinha botar a culpa em governo. Não tem nada a ver com negócio de política. É questão de preço. A Nayanti não precisa cobrar R$ 85,00. No ingresso, não precisa. Mas sabe por que ela cobra? Porque tem. você pra pagar. Eu digo até você porque eu não vou. Eu não pago R$ 85,00 no ingresso de jeito nenhum. Eu não jogo. Eu não vou jogar. Não tem. Eu tenho condições. Graças a Deus, eu tenho condições de pagar. Se eu quiser, eu tenho condições de pagar. Deus me deu capacidade financeira pra poder pagar. Mas eu não pago, cara. Não vale a pena. Não vale a pena. R$ 85,00. Eu poderia pagar na Samsung aqui, que eu tenho um celular Samsung de R$ 65,00. Mas mesmo assim, não vale a pena. Não vale. E se eu pudesse te dar um conselho, não gaste também. Eu sei que muita, muita gente vai gastar. Mas se você não pudesse, se você pudesse não gastar, a Neand queria ouvir. Porque a comunidade brasileira ainda sustenta muito esse jogo. Principalmente a comunidade Fly. Principalmente a comunidade Fly. E outra, vai ter muito Fly. Muito, muito Fly. Como ela sempre faz. Que vai gastar, vai comprar um ingresso. E no dia que abrir o jogo, vai ser banido. Um abraço. Até a próxima.